ARAQUETO E o meu coração palpita Se te vejo na avenida A dançar no lindo ará E pra ficar de bem com a vida Vou cantar com alegria Pois melhor coisa não há Quem dançou no aráqueta o balançou A vontade que se tem é de não parar mais Não, 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 não Coração a bater forte, vou curtir dançar, pular Sorrir, o teu sonho é sinfonia e magia Quem dançou no aráqueta o balançou A vontade que se tem é de não parar mais Não, 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 não Coração a bater forte, vou curtir dançar, pular Sorrir, o teu sonho é sinfonia e magia Tá aqui, tá aqui, tá gostoso É pra levantar a poeira 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 É no swing É no swing do aráqueta que eu vou assim Se quer dançar, vem atrás de mim É no swing do aráqueta que eu vou assim Se quer dançar, vem atrás de mim E o meu coração palpita se te vejo na avenida A dançar no lindo ará E pra ficar de bem com a vida Vou cantar com alegria Pois melhor coisa não há Não há Quem dançou no aráqueta o balançou A vontade que se tem é de não parar mais Não, 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 não Coração a bater forte, vou curtir dançar, pular Sorrir, o teu sonho é sinfonia e magia Quem dançou no aráqueta o balançou A vontade que se tem é de não parar mais Não, 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 não Coração a bater forte, vou curtir dançar, pular Sorrir, o teu sonho é sinfonia e magia É no swing do aráqueta que eu vou assim Se quer dançar, vem atrás de mim É no swing do aráqueta que eu vou assim Se quer dançar, vem atrás de mim Até a próxima